Veja meu rio Viajar é tudo de bom Quem nos diz é o nosso querido jornalista Apresentador Valadão Valadão sabe onde vai e mostra pra vocês Tudo que a gente às vezes não pode conhecer Ele mostra pra gente Valadão é com você Indiana Jones, lembra do filme? É com você Valadão Veja meu rio Oi turma, oi gente carioca Gente de todo o Brasil E do mundo inteiro E depois de 20 semanas De gente carioca na Ásia Nada melhor do que começar a série Viajar é tudo de bom Em plena semana das crianças E quem fala em criança Fala na Disney E é de lá, dos estúdios Hollywood Disney Em Orlando Que vem a nossa atração de estreia O cenário onde foi filmado O campeão de bilheteria Indiana Jones e os caçadores Da arca perdida Tá aí, uma super atração Para altinhos e baixinhos De todas as idades Num show de edição de imagens De Gil Sarmento e Priscila Blustein Direção geral de Daniel Schnicks Roda aí Nós estamos aqui no nosso City Tour Nos estúdios da MGM Que pertencem ao Complexo Disney Esse é um dos portais onde as pessoas param Para tirar a foto como um símbolo Para dizer Eu estive aqui Eu brasileiro falando de tal Estive aqui visitando Esse grande complexo cinematográfico da MGM E agora de uns poucos anos para cá É passar a ser chamado de Hollywood Vamos no patrão e tal Música Música Estamos agora na atração do Indiana Jones Onde serão mostradas Aqui pelos estúdios MGM Como são feitos alguns truques de filmagens Estamos fazendo um filme ao vivo aqui Onde serão mostradas Música Música Aplausos Aplausos Mas um pedaço de cenário está aí agora Aplausos 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 Aqui o último pedaço Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?